Olha gente, os nomes de Flávio Dino e Paulo Gonê foram aprovados para as vagas no Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República. A Ariane Bittencourt tem os detalhes e conta pra gente agora. As votações dos nomes de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República aconteceram em um curto espaço de tempo no plenário do Senado Federal, ali por volta das nove e meia da noite dessa quarta-feira. O placar de Flávio Dino foi mais apertado, ele teve o nome aprovado com 47 votos sim e 31 votos não. Já a indicação de Paulo Gonê teve uma avaliação um pouco mais positiva e um placar mais confortável. Foram 65 votos favoráveis contra 11 votos contrários, lembrando que para as aprovações dos dois nomes eram precisos pelo menos 41 votos dos 81 senadores na noite dessa quarta-feira. Antes da votação em plenário, Flávio Dino, atual ministro da Justiça e Paulo Gonê foram ambos submetidos a uma sabatina simultânea na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, sabatina que durou quase 11 horas. Ambos, inclusive, durante essa conversa com os senadores, adotaram um tom mais conciliador. Tentaram se esquivar de polêmicas. Flávio Dino disse que, em sendo aprovado, como aconteceu para a cadeira no STF, se afastaria da política e que adotaria um tom para que pudesse promover a harmonia entre os poderes. Paulo Gonê foi pelo mesmo caminho, fugiu de eventuais críticas com relação a falas e posicionamentos considerados controversos ao longo de sua carreira e ambos, então, tiveram os nomes aprovados na CCJ antes da votação em definitivo no plenário do Senado. Depois, agora, com essa votação terminada no Senado, a expectativa é pelas publicações dos dois nomes no Diário Oficial da União, mas o tão esperado aval dos senadores aconteceu após um longo trabalho de articulação da base do governo no Senado e o governo federal avalia que essa foi uma grande vitória que mostra que, apesar de não ter tantos representantes quanto gostaria no Congresso, o governo consegue se articular e passar não só pautas de interesse, mas também nomes de interesse, já que esses dois nomes foram indicados no mês passado pelo presidente Lula, Dino para o STF e Gonê para a PGR.